Tu tem que ser feliz, feliz. Você que é solteiro e ainda não casou, vai ser feliz. Pare de querer casar. Ah, eu vou casar pra fazer sexo. Casa. Que tu vai ver quantas vezes tu vai fazer. Casa, casa. Tu pensa que casamento é passaporte pra fazer sexo à vontade? Quem me dera isso, é na verdade. É eu, hein? Ah, eu vou casar pra fugir de casa? Foge! Do opressor que é seu pai e casa com o carcereiro que é seu marido. Pare pra pensar. Quando tu for satisfeito, realizado, feliz, casa. E outra coisa, não acha ninguém perfeito. Porque se tu achar, pelo amor de Deus, deixa essa pessoa em paz. Porque não tem esse troço, não. Isso é utopia. Porque Adão era um cara feliz. Qual o texto que diz que Adão pediu uma mulher pra Deus? Tu já viu? Adão falando, Senhor. Puxa. Tô tão insatisfeito, ele não tá insatisfeito, tá no Éden. Lá é um lugar perfeito. Adão não tá sozinho, tem solidão no Éden. Não, gente. Lá é perfeição. Adão feliz, resolvidão. Era o tal do Adão. Realiza Adão. Satisfeito. Bonito na forma, inteligente, botânica, zoologia. Você vê que ele botou o nome nos bichos. Os bichos. Não tem o nome direitinho? Você olha pra vaca, não tem cara de vaca. Já imaginou? Vaca chamando macaco, não ia dar certo. Então Adão sabia o que tava fazendo. Era um cara entendido, culto. Não, não é? Feliz. Eu acho que Deus olhou pra ele e falou, Adão, Adão, tu é feliz demais. Tua felicidade tá me incomodando, Adão. Vai dormir que eu vou arrumar um problema pra tu, camarada.